O que eu aprendi desde a faixa branca era uma passagem de si, você abre ela e vai pegar entre o cotovelo e o punho. Quando eu levanto meu quadril, eu passo o dedo para a mão. Como no Jiu Jitsu a gente tem essas variações para passar, então eu utilizava bastante. Coloco o dedo aqui, joelho, trago ele aqui, solto, abro, a mão não solta. Vamos montar, dependendo. O que esse aluno meu começa a fazer? Ele falou que dava dificuldade, a hora que você pegava aqui o cara já começa a brigar bastante. O que ele fez? Ele já pegava a mão aqui, o punho, mete a cabeça, entrega, em vez de subir, ele coloca a mão aqui e vem passando a maçã. Se o cara bate ou o cara segue a passagem. Mas já pega estumulamento assim. É aquele negócio. Tem cara que não bate no pescoço, bicho. Não bate. Então você tem que apertar o peixe e o gato ao mesmo tempo. É passagem, pressão, querendo tirar a cabecinha dele do lugar. Entendeu? Então, e é legal que você passa mesmo no sem kimono, onde você não tem gola, você mete a mão aqui e vai jogando o fone. Então, fecha. Então é aquele bote. Entregou o punho. Pena fundo, no caso aqui do pano. E eu não vou levantando mais. Eu abaixo e vou indo para o lado. Puxando o braço dele aqui. Olha. Olha. Difícil. Eu tinha visto. Eu tinha visto. Vocês sabem? Não sei se você já tinha visto isso. Não. Não tinha visto. Todo mundo já viu? Agora eu já que tá. Vamos lá.